Fala aí rapaziada, canal Bode Torcida está na área de novo aí, fazer mais um videozinho agora do Vasco 0, Flamengo 0 ontem né, ontem eu fui nesse jogo aí e vou pedir aí pra você que não é inscrito no canal, estiver vendo esse vídeo aí já se inscrever no canal, ativar o sino das notificações aí pra receber os demais conteúdos e rapaziada qualquer curtida aí, qualquer comentário que vocês coloquem já ajuda o canal, compartilha o vídeo aí com os amigos aí pro pessoal conhecer o canal, se eles gostarem vão se inscrever, se não gostar não se inscreve, tá beleza rapaziada? E vamos ao clássico carioca né, já falei da Supercopa aí, São Paulo campeão, já falei do clássico mineiro né, Cruzeiro ganhou na casa do Atlético, clássico carioca acabou 0 a 0, o Vasco teve duas chances claras lá de gol, as duas o Léo Pereira tirou em cima da linha né, lances incríveis vamos dizer assim e achei o Flamengo meio, achei o Flamengo meio paradão pra falar a verdade, meio paradão, no final o Gabigol teve um pênalti né, aí o goleiro pegou, eu achei que o goleiro pegou o pênalti muito bem, a bola ia no cantinho, o goleiro pegou mano, ah o goleiro tava com os dois pés fora da linha como mostrou, como mostrou o VAR, beleza, porque que o VAR não assinalou lá na hora e mandou voltar o pênalti, tava com medo, achou que ia dar confusão, tinha que ter voltado né, mas não voltou, a gente perdeu o pênalti, então não tem muito o que reclamar não, deixa ficar assim mesmo 0 a 0, o jogo não valia nada, ainda tá naquela fase de grupo ali da Taça Guanabara, não vai fazer diferença nenhuma, tem que ficar entre os quatro primeiros, entre os quatro primeiros o Vasco e o Flamengo fica depois, depois a gente chega lá, né, e eu fiz um videozinho aí da arquibancada, acabei que eu não gravei muito rapaziada, não gravei muito, o celular tava acabando a bateria, acabei que eu não gravei muito, mas fiz um vídeo lá, vou botar aí pra vocês, fiz outro vídeo lá fora, eu cheguei lá, era por volta de duas e pouca, aí quando foi umas três horas assim, eu tava achando tudo muito vazio, tudo muito esquisito, aí eu fui lá pro, pra divisória ali da Avenida Maracanã ali, aí quando eu cheguei lá vi que não tinha polícia nenhuma, tinha ninguém, tinha nada, tinha um carro de polícia parado, aí aquela faixa ali entre a torcida do Vasco e a torcida do Flamengo, não tinha ninguém ali nesse horário, até meio perigoso, né, mas eu vi que também as torcidas organizadas, a maioria ainda não tava ali também, dos dois lados, mas eu acho que a polícia tinha que ter um pouquinho mais de cuidado ali, porque em algum momento pode ter um problema, em algum momento pode ter um problema. Aí depois eles chegaram, né, eu até registrei esse momento, vou botar o vídeo aí também, chegou cavalaria, chegou carro do choque, carro do bop, aí parece que chegou tudo, parece que eles ouviram o meu pensamento, os caras vieram tudo com o carro correndo, tudo que nem louco, aí estacionou lá, os cavalos passaram também pra caramba lá, aí ficou tudo certo, botaram as grades, né, aí botaram aí, os dois lados, tudo tranquilo, e fora do Maracanã, teve um embate aí, né, da torcida de Vasco e Flamengo aí em São Gonçalo, né, que saiu na televisão aí, teve um embate, torcida do Vasco aí em maior número, né, parece que tinha gente de outros locais aí lá, partiu pra dentro, torcida do Flamengo segurou até onde deu, não segurou, meu irmão, entra pra dentro da favela e é isso, fica no seguro, né, aí tem uns vídeos aí, os caras quebraram o carro aí, eu vou botar, acho que eu tenho vídeo aqui, eu vou botar, quebraram os carros lá na rua, tem outro que tá com marca de tiro no vidro, né, saiu tiro aí, parece que dizem que saiu dos dois lados, né, então vou noticiar sim, saíram dos dois lados tiro, e eu acho, eu acho que quebraram o carro de morador lá, tá entendendo? Eu acho, eu não acredito que aquilo tudo ali era carro de torcedor do Flamengo, acho que quebraram o carro de morador, quebraram a moto lá do Flamenguista, que vocês vão ver no vídeo, ele vai tentar sair, aí não sai, e aí larga a moto, sai correndo, os caras quebraram a moto dele, também vou te falar também, mó vacilação, tá entendendo? Às vezes o cara, pô, o cara tem o bem dele ali, trabalha com a moto, ou se não trabalha com a moto, não interessa também o que ele faça com a moto, a porra, a briga é com o cara, não é com a porra do carro, nem da moto, tá entendendo rapaziada? A briga é com o cara, então, mó mancada, mó mancada isso daí, mó mancada, e, mas a guerra de vocês tá assim, também tá esquisito, também essa molecada aí, enfim, aí o resto da cidade até que foi mais tranquilo, né, em Caxias a polícia segurou lá, tá, a torcida do Vasco meteu o pé, no Engenho teve uma confusão, aí na estação de Realengo teve alguma correria, mas deve ser aqueles negócios da torcida chegando, aí o pessoal, quem tá, corre, no Maracanã teve aquelas brigas na rampa, ali embaixo, na hora da saída também, eu vou botar aí uns vídeos aí, umas confusões aí, torcida do Vasco chegando, torcida do Flamengo, aquelas coisas, vou botar o vídeo aí, rapaziada, pra não me alongar muito, tá bom? Dentro de campo clássico foi morno, e domingo tem Flamengo e Botafogo, aqui no Rio, valeu, fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau. Aí, corre, corre, mané, na Goiás. Brigalhada. Trânsito voltou, parou tudo, mané. Os caras com vários carros, bondão mesmo. Não dá pra saber quem é quem não. Mas aí, os caras de moto, carro, fechou a Goiás. Aqui perto do viaduto de Quintino. Geral voltando na contramão. E aí, tá vendo? Chegou a viatura lá agora. Eu tava lá, sentado lá. Acho que é até da guarda municipal aquilo lá. Não, é da PM, mas ali só tem povão. Mas, tipo assim, não tem ninguém, mano. Olha onde é a esquina ali. Aí, rapaziada, a cavalaria chegando. É, muita coisa, hein? E aí? Ó, como é que tá o Maracanã? Caralho, imbecil. O bichão entrou aqui, porra, quase atropela os outros, mano. Isso aqui, pariu. Ah, os bichos são muito bonitos. O Maracanã, vai grande. Ah, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Bolezinha, hein? Escudo no chão? Ou assim não? Minha milha. Aí, ó. Brinca com a verdade. Ó como é que tá agora. É bloco de caralho, ó. Mas também, ó. Muita mulher. Muita gente bonita ali no jogo, hein? Do lado do Maracanã. Esse daqui tá fantasiado do meu lado aqui, ó. Pô, mas vai, não. Vai, vai. Dá pra enganar os outros. Dá pra enganar os outros. Dá pra enganar os outros. Pô, mas vai. Pô, mas vai. Pô, mas vai. Pô, mas vai. Ah, minha porra. Olha, ela comer a neve. Olha, o pau quebrando. Pau quebrando. Aí. Olha, vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, rapaziada, briga de torcida. Caralho, já teve nego voando uns caralho. Eu vi o bandão. Eu vi o bandão lá, mas aí, caralho. É, isso aí tá sendo problema. Porrada com medo firme. E o pau quebrou, gente. Caralho. O pau quebrando. O pau quebrando lá, rapaziada. Foi, toma, toma. É, tira o porrada de bomba, rapaziada. Vambora, vambora. Vambora, sai de perto que o pau tá quebrando. Vambora. Vamos lá. Vamos lá. Quebraram a moto do cara. Caralho, de quem esse carro? Quebraram a moto do cara. Gente, de quem esse carro? De quem essa moto? Meu Deus. Eu trago esse aqui. Vai, deixa ele sair primeiro. Pera aí. Cadê que ele veio? Cadê? Bateram no rapaz e tudo, gente. O que é isso? Não tá de futebol. Fale, sério. Não tá de futebol. 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 E o carro passou logo ali na hora Ainda bem que a gente chegou em casa Na hora Ainda bem que a gente chegou em casa Ainda bem que a gente chegou em casa